E aí gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal e bora para a segunda parte desse vlog que aconteceu em Gramado na Virada. Então a gente já foi tomar o café, a gente já pegou, desceu para o segundo andar, na verdade para o primeiro andar. Gente, o café da manhã é recheado de frios, de pão de queijo, de pão integral, de bolo, de suco, de detox, de café, leite, enfim, você consegue degustar várias coisas aqui, então pode pegar a vontade. Então a gente ficou bem satisfeitos e logo depois a gente continuou o nosso passeio para a Gramado. E aí eu estou mostrando o look para vocês, como eu não levei short, foi burrice minha, eu estou usando calça mesmo, mas a calça é bem fresquinha. E aí eu coloquei o tênis branco, um cropped azul e coloquei o boné também, porque estava muito quente. E aí a gente já foi fazer o city tour pela cidade, a gente foi com a turist tour, que a gente tinha fechado lá no aeroporto, na verdade a gente fechou aqui em São Paulo. E a gente se arrepende um pouco, porque assim, quando é pacote, tem horário de chegar no lugar, tem horário de sair, então às vezes, tá gente, né, todos os lugares, a gente não consegue aproveitar 100%. Mas assim, tem Uber em Gramado, você pode andar de Uber, pode ficar tranquilo, vai sair um pouquinho mais caro, vai, mas compensa, viu gente. Mas como a gente já tinha fechado, então a gente foi cá turistor. E a gente foi para a Cascata do Caracol, a gente foi bem cedinho, porque lá lota de uma forma que vocês não têm ideia. E os valores é de R$75,00 adulto e meia entrada de R$37,50, tá? A gente pegou a parte do mirante, a gente não foi na parte do pé da Cascata. A gente tinha fechado, eu achei que a gente ia passar pela parte do pé da Cascata, mas se for pelo pé da Cascata é um outro valor. É em torno de R$150,00, porque é uma propriedade privada. Então assim, não deu para ir, infelizmente. Então a gente foi pelo mirante mesmo. Então a gente pegou o bondinho, a gente viu várias hortências, a gente viu essa vista maravilhosa. Então dá para ter duas visões da Cascata, tá? A Cascata tem em torno de 131 metros de altura. E nesse lugar é um parque ecológico, então tem o bondinho, tem a Cascata, tem a Tirolesa para a gente ir também, que eu vou mostrar para vocês, que a gente quase infartou, mas foi muito legal. E também tem uma exposição de animais feitos de madeira, que foi feito por um japonês. Sim, gente. Então assim, eu achei bem interessante, eu vou explicar melhor mais para frente. Então a gente está indo nessa trilha para poder chegar até essa exposição. E chegamos na exposição. Essa exposição foi criada pelo Mashaharu Hata, que veio do Japão, chegou aqui no Brasil em 64, filho de madeireiros. Ele decidiu também trabalhar com esse ofício e ele transformava árvores em madeira. E logo depois ele começou a focar ainda mais a questão em esculturas, que foi mais para os anos 97, né? Então depois do seu casamento ele começou a focar nisso e aí ele focou nas esculturas e criou essas esculturas maravilhosas que você pode interagir. É só você pegar o pauzinho e passar nas costas do animal, que sai o som exatamente idêntico de um animal de verdade. Então tipo assim, é uma coisa bem interessante. Logo depois a gente voltou para descer o morro, porque aquela parte de cima só tem essa exposição. E aí você desce praticamente para a cascata, né? Para o mirante, na verdade. E assim, gente, eu vou avisando para vocês que todo lugar que a gente vai de ponto turístico tem fotógrafos que vão cobrar pelas fotos, tá? Mas eu vou alertando que as fotos são caras. Então assim, eles vão te obrigar a você tirar foto, mas você não é obrigado a levar a foto impressa ou digital. Então quando a gente chegar no mirante, ela vai fazer a foto. Não vai deixar você tirar foto com o celular, eles não deixam. É só para a questão de ganhar dinheiro mesmo, né? E tem gente que tentou fazer uma estratégia ali para conseguir pegar a cascata lá de longe. Mas assim, gente, eu preferia mil vezes ter feito o tour da cascata no pé da cascata em si, porque ela tem um balanço. Eu vou até colocar uma foto aqui. Então assim, é um outro ângulo, é de uma outra forma. Então assim, só dou um alerta aqui. Quem quiser ir pelo mirante consegue, quem quiser ir pelo pé da cascata consegue. A diferença é que o pé da cascata é mais caro, tá? Como eu falei para vocês, é 150 reais. E gente, eu esqueci de gravar no mirante. Sim, esqueci. Porque tinha bastante gente lá, eu acabei esquecendo. E também a gente viu a cascata lá de longe. E o mirante é praticamente como vocês viram na foto que eu mostrei aqui para vocês. E foi isso. E logo depois a gente foi na tirolesa, eu achei um máximo. E a gente pagou em torno de 40 reais por pessoa. E praticamente é dois minutos, porque você vai duas vezes, vai de costas e vai de frente. Eu vou colocar algumas fotos aqui para vocês verem, porque também tem fotógrafo lá. E foi bem divertido. Você pode ir sozinho, pode ir em dupla. Então eu decidi com a minha irmã. E a gente se divertiu para caramba. E logo depois a gente foi para o museu de fósseis, que se chama Geo Museum. Que na verdade a gente não queria ir, porque é caro. E a gente foi ver a questão deste lugar aí, que é para tirar selfie. Tanto para TikTok, fazer TikTok, fazer Instagram, Reels, enfim. E a gente achou muito interessante, porque são vários cenários que você pode fazer isso. E a gente chegou lá, custa em torno de 90 reais por pessoa. A gente pensou assim, deixa quieto, né? A gente tem mais dias aqui para aproveitar. Então a gente pegou e depois foi para a chocolataria Prower. Que é um chocolate artesanal, que não tem tantas gorduras e tudo. Então é um chocolate caro, a gente comprou alguns chocolates lá. É super gostoso? Mais ou menos. Mas a gente tem que levar em consideração que é o chocolate gourmet, que não tem tanta gordura. Então por isso que ele é diferenciado. Vale a pena experimentar pelo menos uma amostra, né? Porque eles têm lá. Então eles dão como se fosse uma moeda de chocolate. Vocês podem experimentar. Caso você quiser comprar trufa, barra de chocolate em si, você pode comprar também. Então a gente viu algumas coisas. A gente foi mais na trufa, que estava em torno de 7,50. Cada uma, 4,50. Estou mostrando todos os valores para vocês. Alguns chocolates como são. Tinha paretone, porque era na época de Natal que eu fui, né? Como eu falei para vocês, que eu fui na virada. Então tem bastante coisa. Também tem chocolate por peso também. A partir de 50 gramas, você paga tipo mais de 20 reais. Mas nunca chega. Então a gente pediu alguns docinhos lá. Que é essa parte que eu estou mostrando para vocês. E também eles vendem chocolate em pó também específico dessa marca. Então você pode aproveitar bastante. E fora que tudo isso de chocolate também tem sorvete que eles vendem. Tanto de bolinha, de casquinha, quanto de potinho. Parece o baço de latte. Logo depois a gente foi para o Museu de Cera. Então como tem o Museu de Cera. E tem um bar que é de motorcycle. Não é assim o nome. Não é motorcycle, não. Não é motocicleta. É um outro nome, mas que fica em cima. Você pega o elevador, você sobe e já está na parte do bar. Então primeiro a gente foi nessa parte do Museu de Cera. Então cada sala tem um tema. Então a gente pegou a primeira sala do Elvis. De outras pessoas. E eu estava tocando no boneco, gente. Porque parece muito... Ai gente, não sei se eu posso falar aqui, né? Mas parece muito quando a pessoa morre, né? Fica gelado, parece cera. Então é uma observação aqui que eu queria mostrar para vocês. Mostrar não. É, mostrar e também dizer para vocês. Além disso, também tem temas de filmes também que a gente passou entre os corredores. E aí tem uma sala com os atores. Que tem o Edward, que fez o Crepúsculo. O ator, né? No caso. Tem o Robin Williams. Tem o Leonardo DiCaprio, né? Que tem muita gente que está tirando foto com o boneco dele. E aí logo depois a gente chegou numa ala que tem a parte dos filmes, como eu falei para vocês. Alguns estão no corredor. Outros têm uma sala específicas. Para quê? Para os fotógrafos, tirar uma foto sua. E a gente chegou na ala dos piratas do Caribe. Então aquele barco ali, você não pode subir e tirar foto com o seu celular. Porque tem um fotógrafo ali. Você pode tirar foto em volta. E disseram que tinha uma parte do Harry Potter. E tipo, a parte do Harry Potter é... Essa parte é isso. É só o Voldemort. Não tem nem o Harry, nem a Hermione. Nada. É só ele. E aí a gente continuou na parte dos filmes. A gente foi para uma outra ala, a questão de um filme aí que tem do Velho Oeste e tal. São filmes americanos. Então retrata tudo isso. E aí essa parte tem um bar também. Tipo, é muito legal. Uma coisa que a gente não pode fazer é subir para a parte de cima, que eles fecharam e tal. Né? Ok. Beleza. E você pode tirar várias fotos. Você pode também beber ali dentro do Museu de Cera. E aí eu estou mostrando tudo para vocês de quão que é legal. Tipo, porque você pode criar várias fotos com cenários de filmes. E aí tem o Máscara, tem o Chapolin. A Madonna. Aí tem uma outra parte também que chega, a parte do Papa, da Elizabeth II. Questão mais da Inglaterra. Tem que ter a cabine para você também tirar a foto. Charles Chaplin. Também tem os Vingadores. O Einstein. Então assim, é bastante coisa para a gente ver. E aí fomos para o bar, né? Que fica na parte de cima. É tudo temático em questão de moto. Tem pessoas que tiram fotos em cima da moto, porque tem fotógrafos lá também. Lembrando que não faz parte do valor da entrada a questão da degustação. Você paga a parte. Eles te dão uma comanda na entrada. Você degusta e depois você paga para poder sair do local, tá? Porque tem gente que achou que era incluso o valor, mas não é. Então você pode ficar aí à vontade, quanto tempo você quiser. E aí depois você sai. Eu e minha irmã, gente, não quis degustar aí. Eu simplesmente não bebo. Então não degustei nada. Então a gente só quis ver, conhecer, olhar também. Tem fliperama lá. Então você pode ficar à vontade. E aí a gente saiu para continuar a nossa jornada. E paramos para almoçar no Galeto Itália. Eu adorei esse restaurante. Ele fica atrás da rua principal, né? Que é a Avenida Borges de Medeiro. E assim, gente, eu adorei. Adorei, porque assim, decoração antiga. Primeiramente, porque eu adoro decoração antiga. Então tem vários rádios antigos, trompetes e tudo mais. E a comida é italiana. Então assim, gostei bastante. Então a gente pediu rodízio. R$ 45,90 por pessoa. E o prato pronto custa em torno de R$ 47,90. Mas depende do prato que você vai pegar. Então tem pratos de R$ 44,90, R$ 47,90. Tem pratos mais caros, como de R$ 49,00, de R$ 100 e pouco. Então isso vai variar de acordo com o prato que você pedir. Minha mãe pediu o de R$ 47,90. Então vem bastante comida. E dentro do rodízio, eles oferecem panqueca de chocolate. Aí eu peguei um pouquinho, né? Porque, né? Sou filho de Deus. E, gente, tava muito gostoso. Gostei bastante dessa panqueca. E logo depois a gente foi pra onde? O mundo a vapor. Sim, gente. Esse lugar, tipo, é um pouquinho caro. Mas, gente, pra quem gosta de história, de revolução industrial, é muito top. Muito top. Compensa muito. É uma visita educativa. Que muita gente não sabe ou não lembra o que aprendeu na escola. Isso é muito normal. Então é um lugar completamente temático. Onde fala de revolução industrial. Então o cara vai contando com umas maquetes reais de cada país. De como que foi feita a revolução industrial. De como que foi essa evolução. De como que era feito as coisas daquela época. Então é bem interessante. É muito legal. E dentro desse lugar tem outras coisas também pra você comprar. Uma lojinha de souvenirs. E também tem um lugar da época. Com roupa da época. E custa mais ou menos de 75 reais. Uma foto, tá, gente? Uma foto. 75 reais. Quatro pessoas. Vou colocar agora a minha luva de proteção. E agora eu vou fabricar com vocês uma barra bruta. E pra eu poder fazer essa barrinha. Eu vou usar além da luva. Um molde. E também uma ferramenta pra poder coletar o metal. Essa ferramenta se chama cadinho. É uma aço de ferro com um copinho na porta. E agora é só coletar o metal. Lembrando que são quase 300 graus. Então é necessário tomar muito cuidado. Principalmente na hora de depositar essa liga metálica. No interior do molde. Molde que eu vou preencher completamente, tá? E eu não tô usando o estanho aqui só porque o metal maleável. Ou só porque derrete uma temperatura mais baixa. Mas quero também que vocês vejam. A velocidade que esse metal vai solidificar. Em contato com a temperatura ambiente. Ele solidifica na hora. Todo o processo acontece em milésimos de segundo. E aconteceu exatamente a mesma coisa dentro do molde. Então é só colocar aqui no molde. E eu já posso tirar. Aqui nós temos a barra bruta. Ok. A barra tá solidificada. Isso é inegável. Mas tá fria? E aí pessoal, vocês acham que isso aqui tá frio? Não. Não? E no final do passeio a gente andou de trenzinho. Sim, é mais pra criança. Mas a gente foi pra gente entender melhor tudo o que ele explicou lá dentro. Em questão das máquinas. Em questão do carvão, do vapor, enfim. E logo depois, gente. A gente foi para o Lago Negro. Gente, que lindo esse lugar. Tipo, dá vontade de você sentar e aproveitar a paisagem. O mais incrível no sul é muito... Auralcária. Falei ter errado. Mas é uma paisagem completamente diferente de São Paulo, sabe? Tem muito pinheiro. Tem hortensias. Então, cara, fica um negócio tão romântico, mais aconchegante, sabe? Aquela conexão com a natureza. E esse foi o vlog, gente, da segunda parte dessa viagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que demorei na segunda parte, mas calma, gente, que eu tô tentando me organizar aqui. E aproveitem, quem for pro sul, porque tem muita coisa bonita. Deixa o like, se inscreva aqui no canal que tá saindo vídeo. Toda semana, agora sim, vai ser toda semana. E eu espero vocês em todos os próximos vídeos e também lá nas minhas redes sociais, tá? Não esquece de se inscrever e deixar o like, que isso me ajuda muito aqui. Um beijo. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus e até a próxima.